Oi gente, tudo bom? Está no ar mais um Cozinha do Bom Gosto. Como você deve ter notado, nosso programa tem se dedicado às paletas mexicanas. Hoje eu vou ensinar um jeito simples de você fazer esse picolé no sabor iogurte com geleia de frutas. Você certamente já ouviu falar das paletas mexicanas. Esses picolés com sabores exóticos são a nova moda gastronômica dos brasileiros. A maior dificuldade para fazer esse sorvete em casa é encontrar a forma adequada que garanta o espaço para o recheio cremoso. Para que todo mundo possa fazer e provar a guloseima, nós vamos desapegar do formato original das paletas. Se no México elas são retangulares, aqui faremos paletas redondinhas, utilizando apenas copos plásticos descartáveis. O primeiro passo é fazer o iogurte congelado, que vai envolver a geleia. Pegue uma tigela e coloque dois potes de iogurte desnatado, cada um com mais ou menos 170 gramas. Junte também uma colher de sopa de açúcar de confeiteiro e misture bem. Agora você deve escolher a fruta da sua preferência. Para essa quantia de iogurte, você pode escolher, por exemplo, entre oito amoras picadas ou seis damascos. Eu vou fazer meia receita de cada, ou seja, dois picolés de cada fruta. Misture os pedaços e reserve. Para as formas improvisadas, você precisará de quatro copos descartáveis de 180 ml e 32 copos plásticos de 50 ml. Vale lembrar que os pacotes com 100 unidades de cada copo custam entre 3 e 7 reais, ou seja, o preço é acessível. Faça pilhas com oito copos de 50 ml e posicione os copinhos menores ao lado dos maiores. Por fim, separe quatro palitos de sorvete e quatro tiras de papel filme com 10 cm de largura cada. Você deve preencher um terço de cada copo grande com iogurte. O restante do líquido deve ser guardado na geladeira, porque a gente vai utilizar mais tarde. Em seguida, encaixe uma pilha de copinhos no centro de cada copo com iogurte. Embrulhe tudo com o papel filme para garantir essa posição das formas no congelador. Leve ao freezer por uma hora. Com cuidado, você deve retirar os copinhos do centro do sorvete. Se estiver muito sólido, você pode colocar um pouco de água morna nos copos para facilitar o processo. Para o recheio, você pode utilizar uma geleia comprada pronta ou você pode fazer a sua em casa. Para facilitar, vou utilizar aqui uma geleia que comprei já pronta. Lembre-se de deixar um dedo de espaço para que você possa finalizar com o iogurte da tigela. Coloque um palito no centro de cada picolé e leve ao freezer por mais 24 horas. Para desenformar, você pode passar o copo na água corrente e puxar o picolé. Ou simplesmente rasgue o copinho. Bom apetite! Não sabemos se teremos outra vida, então é preciso ser feliz nessa. Não deixe de fazer a receita e experimentar mais esse sabor. Para acessar todas as nossas receitas escritas ou filmadas, navegue pelo blog do bongosto.com Até semana que vem. Tchau! 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 Tchau!